E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no canal com o Júnior. E aí gente, tudo certinho? Você sabe onde é que a gente está? No mundo das fadas, tá tudo rosa. Quase isso, amor. Casa de menina. Tu sabe pra onde é que eu te trouxe? Eu não. Pra um salão e pra um spa. Ah, tu vai fazer regime, tu vai emagrecer? Não, amor, o spa é pra gente ter assim um tratamento de pele. É pra descansar. Pra relaxar, a gente tá muito estressado por causa da correria. E eu tô achando que tu tá precisando tirar as cutículas, amor. Não inventa. Tu tá precisando também cortar os cabelos. É, o meu cabelo tá um pouquinho comprido. Né, tá um pouquinho comprido. Mor, tu não vai tirar a cutícula. Por que não? Porque imagina só, se o podólogo for lá cortar tuas cutículas, ele vai desmaiar de tanto chulé que tu tem. Júnior, que horror, Júnior. Não, gente, você tá me difamando ao vivo. Hashtag Mirelle Chulesenta. Eu mereço. Hashtag Mirelle Chulesenta. E olha só, a gente tava aqui na sala de espera, porque eu vim falar aqui com um funcionário que acabou de sumir, que a gente tá esperando então uma vaga pra ser atendido, né amor? Tem fila de espera? Vou embora. Ih, não começa. É porque tu sabe que é muito concorrido salão e spa, ainda mais da Grute. Mas eu tenho que voltar pra casa, eu tenho que gravar vídeo. Não pode demorar muito. É, a gente precisa gravar muitos vídeos pro final de semana por conta das viagens. Mas enquanto a gente espera, amor, vamos dar um recadinho pro pessoal? Claro. Que se vocês estão gostando dos nossos vídeos de Roblox, eu e o Júnior juntos, deixem muito like por aqui, gente. Compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal caso não estejam inscritos. Ativem as notificações de vídeo clicando no sininho. E nos sigam em todas as redes sociais, os links estão na descrição, junto com o link da playlist de vários vídeos de Roblox que vocês podem ver por aqui. Sai da minha cabeça, ô piolho! Não. Ó, amor, deixa eu te mostrar. O tiozinho falou que a gente já pode vir aqui no Changing Room. Hum, no vestiário, tá? No vestiário. No vestiário. É o de menina? Ó, eu vou nesse e tu vai no outro, tá bom? Mas esse aqui é rosa, não tem problema? Não tem problema, não existe cor. Se tiver mulher aqui no banheiro. Não, não existe cor pra menina e pra menina. Tudo é cor, todo mundo pode usar todas as cores. E agora, a gente pode clicar aqui. Pick your outfit. Pois é. Hum, olha, podemos colocar um roupão rosa, um vestido de urso, um vestido de berry, um vestido de sunflower. Minha nossa, tem muitas opções, amor. Do que é que tu vai se vestir? Hum, um vestido kawaii. Gente, eu tenho até medo de ver como que o Júnior vai ficar. Socorro, meu Deus. Eu vou botar um pijama de coelhinho. De coelhinho? É. Todo mundo quer ver o Júnior, gente? Eu tô ansiosa. A maioria que tem aqui é roupa de menina, tá? O único que eu acho, mais ou menos, é o pijama de coelhinho. Ou de girassol. O que vocês preferem? Pode ser coelhinho, é mais fofinho. Eu acho que tem um... É, esse aqui de coelhinho eu achei mais fofinho. Agora, mostre-se para a gente. Saia desse vestido. Vamos relaxar? Todo mundo quer te ver, amor. Socorro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Um, dois e... Gente, ele tá de pijama de coelhinho. Ah, não. Eu quero trocar. Eu quero trocar. Tem uma blu também aqui. Tem, tem. Nossa, mas essas meninas são demoradas, gente? Pois ela não saiu. Entrou outra. Ah, mas que minha nossa que tem fila aqui. Vai assim, vai assim mesmo. Assim? Então acho que tá bonita a minha roupa? É porque ela ficou estranha. Ela ficou meia manchada. Sua roupa. Que roupinha muito louca. Tá bom, então vamos falar aqui com a Blue Twin. E eu vou pedir pra ela um tratamento de pele. Que eu tô com a pele muito ressecada. E tu vai fazer o quê? Vai cortar o cabelo? Eu vou relaxar a massagem. Então tá, vamos entrar? Vamos, vamos fazer uma massagenzinha. Olha o que a gente encontrou aqui, gordo. Olha aqui. Ai, que delícia. Vamos relaxar aqui. Tá, mas aqui a gente corta o cabelo, não é? Não, eu acho que isso aqui é de relaxar. Aquelas cadeiras de massagem, tá vibrando. Exatamente. Eu tô sentindo as minhas costas já aliviando a tensão, gordo. Ó, ó, vou dizer uma coisa pra vocês, ó. O quê? A correria toda de trabalho da semana. Nada melhor do que poder dar uma bela relaxada no spa. É verdade. Aqui, amor! Olha só. Vamos ver tudo que a gente tem pra fazer. Eu vou sentar aqui, ó. Vou sentar aqui. Aqui eu acho que a gente tem que cortar o cabelo, ó. Eu vou cortar teu cabelo. Posso pegar tesoura? Tu vai cortar meu cabelo? É, mas eu não posso. Eu não consigo pegar tesoura. Gordo, eu não confio em ti, se tanto não, hein? Não, mas eu passo a máquina. Zero! Posso? Ó, eu vou dar uma olhada aqui nos estilos de cabelo, tá? Vamos ver aqui o que eu vou usar. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, amor, faz também. Corta o cabelo que tu tava precisando. Deixa eu sentar aqui do lado. Pronto. Tá, eu vou colocar esse aqui. Será que ele vai perguntar que cor que eu quero? Minha nossa, eu fiquei com o cabelo branco, gordo. Olha eu, olha eu. O Junior ficou careca, gente. Definitivamente, o Junior ficou careca para tudo sempre. Eu vou fazer um cabelo pro lado. Deixa eu ver. Olha só. Minha nossa, o Junior botou aplique. Ó, olha só como é que eu tô... Ah, tô chique. Gente, o Junior botou aplique. Olha eu, olha eu na tua frente aqui. Nossa, tu tá velha. Vovô, Mirelle, vovô. Tu também, os meus cabelos brancos chegaram antes, gente. Que nervoso. Mirelle, vovô. Tá, e eu vi que tem aqui um negócio de pintar cabelo. Onde que tem? Hair coloring. Onde que tá? Aqui tem long hair, ponytail. Aqui, ó, hair coloring. Não tô te achando. Do outro lado, lá do oposto. Eu não acredito. Que legal, a gente pode usar esses tubos. Eu vou pintar de azul, igual o cabelo do Zóio. Eu vou pintar de rosa e eu vou ficar que nem a Katy Perry. Nossa, elas são muito diferentes. Nossa, amor, eu tô adorando. Olha só, olha só. Tá, e tem maquiagem também. Tem maquiagem? Tem. Ah, então vai primeiro que eu vou sentar aqui, ó. Deixa eu ver o que tem aqui. Fica olhando. Eu vou sentar e vou ficar te esperando, então. O problema... O quê? Hum, será que eu coloco esse aqui? Ih! Eu coloco esse aqui? Junior vai virar uma drag queen, gente. Nossa, Pablo Vittar, olha só. Meu Deus! Junior mudou de personalidade. Deixa eu trocar meu cabelo. Tá, tá. Pera lá, pera lá. Deixa eu trocar meu cabelo. Pera aí. Aqui. A hair style. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher um bem legal aqui. Será que eu consigo fazer a Anitta? Daí a gente vira uma drupa? Pera aí. Deixa eu botar esse aqui. Gente, eu adorei. Eu vou procurar pelo cabelo da Anitta. Amor. Oi. Eu fiquei tão emocionada com a tua transformação que eu decidi também mudar e me transformar na Anitta. Olha só! Agora tem a Anitta e o Pablo Vittar junto. Minha senhora! Ah, não, não. Merece uma print. Minha? Merece. Pera aí. Faz uma print aí. Faz uma print aí. Aqui. Eu quero saber o seguinte, ó. Quem tá assistindo isso aqui, eu quero que todo mundo passa lá no meu Instagram. Eu quero que vocês comentem na foto. Eu vou postar lá no meu Instagram. Tanto no meu Instagram quanto na Mirelle vai estar na descrição aí. Eu tô fazendo uma print disso. Eu quero ver todo mundo comentando lá. É verdade. Amor, na sua cara, na sua cara. Eu não sei cantar a música, gente! Mas, ó, tu me falou que tem mais coisa nesse spa, né? Tem, assim, ó. Pelo que eu tava olhando. Vem cá, mim. Me segues. Ticélio, Ticélio. Ó, a gente pode fazer o seguinte. Pode fazer um brancelamento artificial. Nossa senhora! Vou ficar morenona, gente. Ó. Tem que apertar em alguma coisa? Vamos botar muito tempo aí pra não te queimar, tá? Tá, vou botar aqui, ó. Vamos ver. Eu vou colocar um... Deixa eu ver. Acho que é assim, será? Change skin color. Socorro. Nossa, fiquei morenona, gordo. É? Tu também! Nossa, tá rama no sol. Ó, tô rama! Torro, torro! Torro, socorro! Pablo Vitário ficou churrasquinho, gente. Tá. E, ó, a gente vai fazer mais uma coisa que eu vi que tem aqui também. Deixa eu ver o que que tem pra cá. Pra cá tem coisa? Tem. Olha! O que que nós temos aqui? Ah, é maquiagem pra VIP, amor. E pra acessórios também pra quem é VIP, que vocês podem contribuir aqui com o salão da Grote. Tá, mas eu acho que pra cá tem mais coisa, ó. Nossa, isso aqui... Ó, vou tomar banho de... Aqui, aqui, aqui. Banho de lama! Banho de lama. Será que a gente pode entrar junto? Não sei. E... Podemos, gordo! Ai, que mato! Mi, tu torrou, Mi. Tu virou uma torradinha. Eu virei, eu virei torresmo. Tu virou uma torradinha! Ó, e tem umas coisas aqui que a gente pode pegar. Toalha pra cabelo. Aqui tá bom, tá gostoso. Olha só. Ah, não, vai remover cabelo. Não quero, não. Aqui, deixa eu ver. Olha! Eu acho que aqui a gente faz o pé! Ah, a Mireille vai perder o chulé dela! Não, eu vou ficar com os pés bem relaxados. Nossa, isso aqui tá uma delícia. Quando eu imaginei que eu te levar no salão, que a gente ia relaxar, que a gente ia se divertir e que a gente ia se fantasiar de Anitta e de Pablo Vittar. Viu só, hein? Muito tri, né? Tá, e tem mais uma coisa aqui do lado. O que é que tem aqui? O quê? Eu tô vendo aqui as toalhas. Olha que chique! Pet Bomb. Nossa, gente. Eu vou entrar aqui. Pick your Pet Bomb. Que trem é esse? Vou clicar aqui. Minha nossa senhora, não sei o que acontece. Vou clicar no verde. Vou clicar no vermelho. Meu Deus, eu tô tomando banho de sangue! Tudo é cor da água! Que máximo, gente! Olha aqui, amarelinho. Tô tomando agora banho de suco de laranja. É, bota a água que está aqui, mas nós temos aqui. Olha, máscara facial, gordo! E aqui? Hum, tem sauna! Vamos na sauna? Vamos, e aqui, ó. Apply tones. O que que isso significa? Hum... Não sei. É massagem nas costas? Deixa eu ver. Talvez. Não, gordo! É apply stones. É pra tu fazer massagem com pedras quentes. Que chique. Alguém deixou as pedras deles aqui fervendo, ó. Aqui dá pra ligar a sauna. Vamos pra sauna? Vamos, vamos, vamos. Vamos finalizar aqui na sauna? Vamos. Como que liga a sauna? Eu acho que aqui no turno não sauna. Deixa eu ver. Ó, liguei. Tá, faz de conta que tem uma sauna aqui, ó. É, faz de conta que a gente tá aqui suando, gente. Vocês viram minha roupa trilinda, que eu tirei a camiseta de gatinho. Eu amei essa roupa de cherry. Não, nós estamos muito bem aqui, ó. Estamos. Fala a verdade, ó. São Paulo e Estária, a gente tem a mais bonita que tem. É verdade. Ai, minha nossa, eu não posso sentar do teu lado, não. Então eu vou parar aqui na frente, tá bom? Vou ficar de pé assim, ó. Pronto. Então tá. Mas bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido muito com o vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. Um grande beijo pra vocês. Like, favorito sempre, gente! E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Ó, fica na parede! Meu Deus! Virou escalador!